A minha ideia para Portugal, eu gostava de ver uma população, a nossa população idosa, a nossa população sénior mais ativa. Nós temos 2 milhões de idosos em Portugal e gostava, em primeiro lugar, que a própria sociedade não se considerasse como o mesmo, mas como o mais valia, pessoas que podem participar ativamente na vida, podem e devem participar ativamente na vida. Nós temos o exemplo das academias e universidades séniores, que em Portugal são neste momento 220, eu gostava que fossem 400. As academias e as universidades séniores são um excelente exemplo da participação sénior na sociedade. Nós temos 4.800 professores voluntários, 40.000 alunos que todos os dias aprendem, milhares de disciplinas. É um projeto que já está em Portugal, em Palaventário e em Portugal tem que ser implementado em outros países da Europa e do mundo, mas eu gostava de convencer muito mais pessoas a participar nas universidades e nas academias séniores, quer como dirigentes, quer como professores, quer como alunos. Gostava também que os idosos que estão nas nossas instituições, nos centros de dia, no apoio auxiliar e nos lares, pudessem participar mais na gestão da instituição, não fossem apenas médios do tempo, médios do cliente, pudessem participar, que as instituições pensassem mais nos idosos e menos na própria gestão da instituição, que houvesse mais animação, que as instituições não fossem um calo tão fechado como são, mas onde os gerantólogos, educadores sociais, animadores sociais, todos os técnicos, pudessem, efetivamente, todos os dias fazer atividades de animação, para que os dias não sejam todos iguais, e que eles, de facto, ainda se sintam vivos, apesar de estar em instituições de apoio. Gostava que essas instituições portassem outros serviços, nomeadamente na parte da sexualidade, como existe em outros países, como a Dinamarca, como a Nova Glândia, como a Austrália, em que é possível, quer os idosos, quer os deficientes, que estão nas instituições, terem serviços de sexualidade, com técnicos, chamemos-lhe assim, especialistas nessa matéria, porque a sexualidade também é uma área fundamental da vida humana, e que não pode ser esquecida também na idade maior. Gostaria também de ter os nossos idosos mais ativos na defesa das cidades, na defesa do ambiente, na defesa das nossas tradições, eles podem ser guias, monumentos, guias na cidade, podem partilhar histórias que só eles conhecem, não as histórias da carochinha, mas as histórias daquela terra, daquela vida, como é que era antigamente. Queria ver os idosos nas nossas assembleias municipais, de freguesia, de câmeras, onde pudessem relembrar o que é que é preciso, o que é que é mais importante na gestão da cidade, a limpeza, a segurança, tudo isso. De facto, a minha ideia, que quero partilhar com todos, para um Portugal melhor, para um Portugal mais ativo, é tirar o maior potencial possível dos idosos, dos 20% que acompanham a população portuguesa, de facto pensar que eles não são um peso, não são um obstáculo, são antes de uma grande oportunidade de cidadania, e que podem ajudar, de facto, a melhorar Portugal. Essa é a minha mensagem daqui, uma população ser mais ativa. Obrigado.